Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, assistindo o canal Rodrigo Baltar Sejam todos muito bem vindos Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês Sobre algumas coisas que estão aqui na minha cabeça E eu estou com vontade de compartilhar Bom, esses dias aí a gente estava em live Vendo o lance que está rolando lá no Rio Grande do Sul Eu tinha feito um vídeo aqui no canal O vídeo está aí para vocês verem Bem no início, ou pelo que eu achava que tinha sido o início Porque pelo menos aqui para o Rio de Janeiro A gente não estava tendo tanta notícia assim Pelo menos nas grandes mídias Estavam realmente focando no show da Madonna E eu fiz um vídeo, dei minha opinião sobre o assunto e tal Não sabia que as proporções estavam catastróficas Durante a live Muitos inscritos trouxeram mais informações para a gente O que me fez ficar ainda mais desesperançoso com muita coisa Porém, pelo outro lado, a gente vê que o povo lá do Sul Com muito orgulho e muito trabalho Eu acredito que eles vão conseguir reconstruir todo o Rio Grande do Sul Mesmo com o governo atrapalhando Mesmo com o Estado, melhor, atrapalhando E os inscritos trouxeram coisas do tipo Eu falei Porra, mas por que a prefeitura, sei lá, o governo lá do Rio Grande do Sul Não avisou as pessoas e pediu para que evacuassem a área E muitas pessoas chegaram e falaram Pô, Baltar, isso aconteceu Eles pediram para evacuar a cidade Só que aqueles que evacuaram, que saíram das suas casas Estavam tendo suas casas roubadas As pessoas estavam saqueando as casas Já teve caso de estupro também Gente roubando o segundo andar das casas Que não ficaram inundados Os caras estão com um barco roubando Então, lógico, tem muita gente ajudando Mas sempre tem ali uma maçã podre No meio para poder atrapalhar E isso me fez pensar até Que se isso acontecesse aqui no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Aqui, município do Rio de Janeiro Capital Cara, eu não acredito que o povo aqui do Rio Seria tão unido assim Talvez fosse Talvez o povo se juntasse aqui Mas teria muito mais baderna Muito mais gente roubando Muito mais gente passando as pessoas para trás E diferentemente do Rio Grande do Sul O povo aqui do Rio de Janeiro não tem esse orgulho Que eles têm da terra, não Então você está vendo as pessoas lá Batalhando e tal Batendo no peito Olha quem está fazendo Somos nós aqui, né? Isso é louvável E aí, no meio das lives lá A galera falou assim Baltar, nego-di, nego-di, nego-di E eu falei, pô, quem é nego-di? Nego-di Borel? Não, é só nego-di É um cara que era do Big Brother E eu falei, pô, nego-di? Eu acho que eu já ouvi falar Eu acho que foi um cara que foi cancelado Que ele fez uma piada Alguma coisa assim Quando saiu do Big Brother Ou dentro do Big Brother Ou foi expulso do Big Brother Não sei, porque eu não vejo o Big Brother E ali pelo Big Brother É... Muita coisa pode ser feita Para você poder manipular A imagem de alguém Então, esse cara saiu Eu não sei quem ele é Eu sei que ele é um dos caras Que tomou a frente Aí, ajudando a resgatar Pessoas e animais Lá no Rio Grande do Sul O que eu acho, cara É sensacional Assim, quando teve aquele problema Aqui no Rio Em 2011 Petrópolis Eu estava de férias, né? E... Como meu primeiro era do exército Eu falei para ele Porra, cara Eu quero ir para ir ajudar Eu quero ir para ir Só que, tipo assim Eu sou uma pessoa Hoje em dia nem tanto, né? Mas essas coisas assim Me afetavam pra caralho Pra caralho Parecia que era comigo Com alguém na minha família, né? Hoje em dia eu estou mais tranquilo Acho que é até Pelo dos remédios que eu estou tomando Né? E... Ele falou assim, cara Não... Ó, não vem não Não vem não Porque... É... A parada está muito pesada Entendeu? Parece cenário de guerra E eu vi outras pessoas falando também Mesma coisa, né? Agora as imagens São muito mais claras Do que na... Naquela época O Casual Games também Não sei se vocês conhecem aí Ele está ajudando, né? A... A salvar os animais lá e tal Está vendo de perto a parada Tomou uma mordida de um cachorro Né? Foi separar uma mordida do cachorro Tomou uma mordida do cachorro Deve ir para o hospital Tomar vacina Está dando trabalho ainda, Casual Pô, brincar Presta atenção no trabalho Casual Então, tipo assim Quando as pessoas fazem isso De bom grado Pô, isso é... Isso é sensacional, cara Isso é... O cara larga tudo que ele tem pra fazer Pedro Scurby A Luana Piovani reclamou Que ele... Porra, não levou meu filho no colégio Porra, está salvando vidas de animais E de... E de pessoas E esqueceu de levar o moleque no colégio Então... É... Cara, a pessoa tem que ser muito... Pra mim tem que ser uma pessoa Sei lá Que... Você dispôr ali Sabe... Da sua própria vida Da sua própria segurança Pra você salvar os outros É lógico que é mais fácil Quando a pessoa tem Grana por trás Né? E muitas vezes esses caras Eles... Ah, todo mundo acha que o cara quer aparecer Ah, o cara está querendo aparecer O cara está querendo aparecer Porque... Né? Ele gasta ali um dinheiro E depois recebe muito mais Em publicidade Cara, talvez sim Mas hoje em dia O que não é publicidade No mundo Né? O Instagram é publicidade Na tua cara o tempo inteiro Uma ferramenta que você Que você perde tempo Assistindo propaganda dos outros Né? E qualquer coisa que aparece ali É uma propaganda A própria pessoa hoje em dia É um produto Que está se vendendo ali Então Eu não sou uma pessoa Que quando faço Qualquer tipo de ajuda Eu mostro na internet Não faço isso Eu não tenho nem coragem De fazer isso Né? Mas tem gente que Que faz E isso é melhor do que não ajudar Né? E ainda é melhor do que atrapalhar Né? Óbvio Então não tem problema Com o cara que está fazendo Essa porra para ajudar Então o pessoal começou a falar Do nego dia Nego dia Nego dia A gente viu Aí viu o Pablo Marçal também Que está ajudando Mas que olha Eu Por tudo que eu vi Não sei o que ele faz Mas por tudo que eu vi Não me desce Né? E parece muito Que engana as pessoas É... Levou os caras lá Para o topo Da montanha Lá teve que sair De lá ferrado Né? Os seguidores dele Triplicaram Aquela época Né? Botando as pessoas em risco Com um bando de idiotice De coisa É... Bom Mais um Como tem vários aí Né? E... Esse cara Ele está sendo endeusado Aí também Como porra O grande salvador Ok O cara está ajudando Óbvio Né? Mas... Já prejudicou muita gente Também Né? Pelo que eu vi E... Não me desce Né? Não me desce Mas está ajudando lá Ok Ajuda E depois resolve Os problemas que ele tem Para resolver aí E... Cara Esses caras Eu acho que o Pablo Marçal Também não tenho certeza Mas o... O Nego Dia Divulgou uma... Vaquinha Né? E ele... E... Pelo que eu sei Assim Ele falou Não doem para o governo Não doem para o Estado Que o Estado estava pedindo Pix Né? Além de tomar trilhões De impostos Da gente O... Sempre Né? A vida inteira Até a morte Né? Porque você morre Você paga imposto também O... Eles estavam pedindo Pix Para ajudar E... Isso é um... É um absurdo É um absurdo Eles tinham que estar de prontidão Lá com tudo Filho Para poder ajudar todo mundo Aliás Não era nem para acontecer Né? Mas... Dada as devidas circunstâncias De como o Brasil Vem caminhando Sei lá Eu acho que as últimas As últimas investimentos Em infraestrutura no Brasil Deve ter sido na época Do governo militar Me corrija se eu estiver errado Mas parece que Nem nenhum centavo Foi investido contra Em sistema contra inundação Lá no Rio Grande do Sul Desde... Acho que ano passado Desde muito tempo E parece que tinham estudos também Que... De 2015 Que diziam que aquilo ali Ia acontecer E porra Era meio óbvio Que uma hora Aquela porra ia acontecer Né? Um lugar ali Cheio de rio E tal A parada É... Cara, olha É... Bizarro Né? O que aconteceu ali Foi bizarro Mas se você Tivesse um sistema De prevenção Talvez o estrago Não fosse tão grande E quando o cara Divulga É... Essa vaquinha Né? O Nego Di Eu acho que Tanto ele Quanto todas as outras pessoas É... É... Normais Que estão descontentes Desde sempre Com tudo que o Estado Ou qualquer governo Que entra Faça Faz Contra a gente Né? A gente só perde Não tem... Nada... Nada retorna pra gente Os caras estão aproveitando aí A desgraça que está acontecendo Pra passar DPVAT Pra passar taxa Pra produto Com menos de 50 dólares Em AliExpress E Shen Então os caras São filha da puta Querem arrecadar Querem ali molhar a mão Dos amigos E é isso aí O governo do PT Sempre foi isso Né? Qualquer governo Sempre foi isso Só que o do PT É mil vezes pior Né? Então Os caras falaram Porra Não vai doar pro governo Né cara? Pô Pelo amor de Deus Tu vai doar essa porra Pros caras que te tomam imposto Porra Pra caralho Um trilhão de imposto aí Mandou porra lá Pelo menos isso que estão falando Né? Mandou os purificador de água Lá pra Palestina Tudo bem Tinha que mandar Pra mim não tem problema nenhum Pô Tá morrendo o nego lá Pode pegar e mandar lá Só não deixa chegar na mão Dos caras do ramaz Que explode os outros Né? Mas não tem problema nenhum Tá ajudando os outros Agora Quando acontece aqui O Felipe Neto Teve que pedir vaquinha Junto com a Janja Pra as pessoas pagarem Tudo bem Não tem problema nenhum As pessoas quererem ajudar Mas podia ter ajudado Com mais coisas Que não fosse isso Que isso ficasse Por conta do governo ali Então O que que aconteceu? Aí vem O Cerro das Trevas Né? O Nando Moura A galera pediu Baltar Baltar O Nando Moura O Nando Moura Tá defendendo vaquinha do governo Defendendo vaquinha do governo Olha a que ponto Esse cara chegou E aí acontecem coisas bizarras Você vê o Nando Moura No vídeo Ele inicia o vídeo Falando assim Olha esta criatura Que é uma coisa assim Falando do Nego Di Que tá com cabelo roxo Parecendo de Jason Joker Cabelo roxo ali Fazendo uma pose de artista Que o cara é artista Aí ele fala assim Isso se chama Nego Di Começa a falar lá O cara bem diferentinho Aquela porra que o Nando Moura fala E no vídeo O Nando Moura Ele critica O Nego Di Por tá querendo Meio que aparecer E tantas outras pessoas Ele querendo aparecer Em cima da tragédia E Ele também Fala que o cara Tá fazendo fake news A respeito da vaquinha Do Do governo Cara, olha só Depois que o Nando Moura Fez aquele vídeo ali E eu assisti Ele falou assim Olha só São coisas que muitas pessoas Não pensam E nem querem saber A verdade é essa Olha só Você pode Ver tudo pelo portal Transparência Tem lei que você pode ver Não sei o que Olha o Pix não vai pro Pro governo Vai pra instituição Tal, 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 tal Ela explicou ali tudo direitinho Né? E aquilo ali até me fez Pensar assim Pô, realmente Quem é que tem o O poder Pra poder, sei lá É Remover uma Sei lá Poste de luz Eletricidade Pô, que podem estar Atrapalhando ali Colocar um Trator e tal Muita coisa ali Remover pedra Não sei A prefeitura tem Esse poder As pessoas podem fazer Podem Mas a prefeitura Também pode E tipo assim Ele fez um vídeo Explicando Que as coisas Não são bem assim Ah, Baltar Mas aí vai chegar Na instituição Do Associação Do não sei quem lá Nego também vai roubar Cara, olha só Você tá no Brasil, filho Né? Você Roubar É a coisa mais normal aqui Roubar é a coisa mais normal aqui E o dinheiro Que tá indo pra iniciativa privada O cara tá prestando conta E tal Tipo assim O que você tem que fazer Cara, é Faça O que o seu coração mandar Doa Você fez a tua parte Cara Você quer doar? Doa Você quer doar roupa? Doa Faz a tua parte E consciência limpa Não precisa você ficar querendo aparecer Ah, eu doei 10 mil Eu doei 5 milhões Ah, quem doou mais? Faz a tua parte, cara Faz o que tu achar melhor Então O Nando Moura Ele fez um vídeo Bom Fez um vídeo Interessante Tirou Um monte de dúvida Da cabeça Das pessoas Esclareceu Muita coisa Porém Ele sempre tem que ter Um inimigo Pra lutar contra Né? E dessa vez Ele escolheu O Nego Di Desnecessariamente Desnecessariamente E ele tá lá É... Agora brigando com o cara Na internet E aí Vem outra coisa Ainda mais bizarra Ainda Mas muito mais bizarra O próprio Nego Di Pegou o vídeo do Nando Moura E disse que ia processar o Nando Moura E que ia bater o Nando Moura e tal Que ele Meio que tava sendo Acusando o Nando Moura De ter sido racista Porra Olha, cara Aí o Nando Moura falou assim Cuidado com a Sei o que lá De má fé Essas porra aí De advogado Porque claramente Claramente O cara tá agindo De má fé Não foi isso Que ele quis dizer Né? Não foi isso Que ele quis dizer Agora Pra que que a porra do cara Vai encher o saco De quem tá ajudando Por que que ele não fez o vídeo Falou assim Olha só Você quer doar pra quem Pra quem é Tá ajudando aí Ele até falou essa porra Você quer doar pra quem Tá fazendo vaquinha privada Doa Mas eu tô aqui passando A informação De que Essa doação Do governo Não é bem assim Porra, ok Precisava botar a cara De quem tava ajudando ali Pra poder ficar dando porrada Né? E E aí Beleza A parada tá pronta Que aí o Nando Moura Chora lá Diz que o canal dele Não serve pra porra nenhuma Mas serve pra ele ganhar Muita grana Né? Muita grana E muitas vezes Tipo Dando É Prejudicando Os próprios seguidores E isso tá muito claro Cara, olha só Os caras que endossaram Ali o voto O voto nulo Cara Mas tá muito claro Que eles estavam errados Pelo menos pra mim Pra mim tá muito claro Que eles estavam errados Né? As coisas me parecem Muito piores Do que antes Você vai no mercado Tá tudo caro pra caralho Um azeite 70 reais Né? Uma manteiga 45 reais Tá tudo caro pra caralho A gasolina tá 6,50 aqui perto 6,50 Tem alguns postos ali Que são Mais barato De 5,50 5,80 Mas é Aquela pica, né? Tu bota ali a gasolina Fica Pô, sabe-se lá Deus Com que aquela porra foi misturada Então, cara É Me parece muito claro Que eles estavam errados Né? E desde o início aqui Eu falei assim Galera, olha só Pô, todo mundo viveu essa merda Do governo do PT Todo mundo que tá aqui no meu canal Viveu isso, cara Vocês viveram Vocês viram Tudo que aconteceu Desde o No primeiro governo do PT Você já tava Todo mundo Você já era nascido aqui A maioria O público do canal É de 35 a 45 anos Todo mundo viu Esta porra Meu caralho É isso que vocês querem Nem logicamente Nem você pensando logicamente Não fazia sentido Você fazer o O voto nulo Ah, não gosto do Lula Não gosto do Bolsonaro Beleza Ok Atura mais 4 anos de Bolsonaro O Lula vai tá com 85 anos Lá, sei lá Fudido lá na cadeia Em 2026 Você tira os dois Acabou o Bolsonaro Acabou o Lula Né? Pensando logicamente Isso é ser a estratégia Mais Mais normal Do que você voltar no tempo Né? Mas os caras escolheram O cara que falou assim Olha, eu vou fuder vocês Eu vou fuder vocês Com muito amor E é isso que tá acontecendo E quando o O O Ando Moura chorou lá E falou que o canal dele Não serve pra nada Ah, meu canal não serve pra nada Que não sei o que lá Que não sei o que O que a gente sabe Que é pura demagogia Da parte dele Porque ele sabe que serve E ele não fica um diazinho Sem fazer vídeo Se a gente Qualquer porra que for Ele não fica um dia Sem fazer vídeo Eu entrei aqui No estatísticas do meu canal E Desde sempre Talvez até por conta Das ideias O meu público O canal que o meu público Mais assiste É o canal do Ando Moura Desde sempre Desde sempre E no início lá O pessoal falava Nando Moura do Hard Nando Moura dos Games Nando Moura do não sei o que Nando Moura do futebol Nando Moura da minha caralha Ficava comparando Né E como Nando Moura Tinha sido também Uma inspiração aqui pra Eu falei Porra Ok Não vejo Nenhum problema As pessoas Falarem isso Só que aí Desde que o maluco Virou o servo das trevas Foi possuído Por um espírito Do mal Sei lá Alguma porra Muito doida Que infelizmente Aconteceu com ele E eu não consigo entender Por que causa Motivo Razão Circunstância Ele tem agido Dessa forma Isso pra não ser Leviano Aqui Ficar acusando O cara De um monte de coisa O canal dele Também serviu Para as pessoas Que me assistem Ficarem contra mim Né As pessoas Me assistem Mas eu não sou O primeiro lugar Eu sou o segundo lugar E Volta e meia Eu tô nas lives Aqui O canal tinha Cara Mil e setecentos Primes Lá na Twitch Hoje em dia Tem seiscentos e cinquenta Né Até a eleição De dois mil e vinte e dois Onde eu fiquei Batendo na tecla Cara Vocês vão fazer Essa porra De voto nulo Muita gente Cara Tinha mais gente De voto nulo No meu canal Do que Do que Bolsonaro Né E o voto nulo É Lula No final das contas É Lula E eu falei Cara Vocês vão fazer Essa porra Vocês vão se arrepender Pô Esses caras Tão com a vida Ganha Você tá com a vida Ganha Né Ah Mas ele falou Que não vai sair Do Brasil É óbvio Que não vai sair Do Brasil Cara Quem tem dinheiro Não precisa sair Do Brasil Quem tem dinheiro Vive em qualquer lugar Do mundo Mas se estourasse Uma guerra Aqui no Brasil Né E ele fosse convocado Provavelmente ele ia Meter o pé Né E eu também Meteria Não vou lutar Por essa merda Aqui Quem é que vai Querer lutar Por essa porra Só o rosto Que era do Rio Grande do Sul Né Mas vão querer lutar Pelo Rio Grande do Sul Não pelo Brasil Então mais que certo Então Pô Vocês tão caindo em ladainha Depois que a merda Tá feita É A saída pro Brasil É o aeroporto É o meu curso Ah Aprenda a investir Porra Caralho Pra cima de mim E as pessoas Ficaram Contra mim Né E quando eu tinha ali Mil e Trezentos Mil e quatrocentos Primes Na época da eleição Eu perdi metade Metade A galera Foi embora Foi embora Então aí ainda Com essa porra De voto nulo Caralho Era tudo a mesma coisa E Ou então foi Seguir a vida E Aí a gente fica Na live lá Aparecendo aqueles números Assim Fico Porra Caralho Olha Essa porra faz um mal Você não tem noção De como essa porra Faz mal De como essa porra Faz mal E Qual é o O paralelo Disso tudo Muitas pessoas Estão falando assim Ah mas quem tá ajudando É o Pablo Marçal Quem tá ajudando É o O Nego Di Que foi cancelado Que falou não sei o que Que não sei o que lá Quem tá ajudando É o O cara do Podpah Que falou assim Aí o cara tá matando Meu povo mano O Bolsonaro tá matando Meu povo mano Você tá matando Meu povo mano Tá matando A mim também mano Por que Por que que são esses caras Que tão ajudando Que tão tomando a frente Nando Moura também Porque são exatamente Essas pessoas Que as pessoas No Brasil Ouvem São essas pessoas Que as pessoas No Brasil Deixam Famosos São essas pessoas Que as pessoas No Brasil Confiam Então Então Quem vai ajudar É o Nego Di Não tenho nada contra o cara Quem vai ajudar É o Pablo Marçal Quem vai ajudar É o velho da Havan Que carcou aí Todo mundo querendo A porra da taxação É Quem vai ajudar É o Nando Moura Que ajuda Mas tá sempre Arrumando um inimigo Aí uma porra Pra lutar contra Né Um monte de incoerência Que tem É Na Durante tantos e tantos Anos aí dele Na internet Faz 10 anos Esse ano De Nando Moura Você dá pra ver Quanto o cara mudou O que não falta É vídeo Agora do Tiff Mostrando todas as hipocresias Do Nando Moura Né E tem vídeo aqui no canal também O que é triste Porque não me parece Ser um Cara Olha só Pra eu achar Que uma pessoa É alguém ruim Cara Olha É muito difícil E ele não me parece Mas parece que o cara Tá agindo por algum interesse Bizarro Ou Alguma porra Tomou conta Do cara E nem ele mais Tá conseguindo sustentar As coisas que ele Que ele vem pregando Porque tá ficando muito claro Que ele estava errado Né E será que ele vai chegar É o que eu falei Pra galera Falei Cara Olha só Se eu fosse o O Nando Moura Na época da eleição Eu ia falar assim Pra galera Ó galera Eu bati No Bolsonaro Durante esses 4 anos Por quê? Porque ele mereceu Mereceu Eu bati nele Eu ajudei Eu me senti traído Caralho Olha só Mas entre o Lula e Bolsonaro Entre Hitler e Stalin O que ele falou Entre Lula e Bolsonaro No mínimo O que ele poderia falar É Faz o que a sua cabeça mandar Né Mas eu falava assim Olha Eu vi tudo que o PT fez Eu prefiro o Bolsonaro Eu vou votar no Bolsonaro Muito contrariado Mas o cara não fez isso E não acredito que ele tenha sido Primordial Pro Bolsonaro perder Mas ajudou Ele O MBL E tal Todo o interesse deles Ali E Agora Muito provavelmente Você Deve estar bem fodido Porque Eu tenho Eu tenho uma condição Bem ok Né E as coisas melhoraram Pioraram Pioraram muito Assim Cara Tipo assim Piorou 80% Pra mim 80% A única coisa que eu consigo Tirar dinheiro Hoje em dia Né E com esse dinheiro Eu pago as pessoas Que trabalham comigo São as lives E o canal do Youtube Né Que no canal do Youtube Eu não estou disposto A fazer vídeo Todo dia Falando de qualquer merda Né Não estou disposto A ficar dando noticiazinha De videogame também De qualquer De qualquer babaquice Né Eu gostaria de fazer O que eu sempre fiz aqui Pegar alguns jogos Falar sobre os jogos Que eu quero Jogar os jogos Que eu quero Gostaria muito Que o público apoiasse Mas o público não apoia E o público das lives Também Além de não querer Ver mais gameplay Porque eu gosto de jogar E eu quero jogar A galera também não apoia Não vira mais Prime Estão apoiando lá Sei lá O Nando Moro Estão caindo aí Na ladainha Do Nando Moro Então cara Olha Olha que situação Bisonha Tudo que está acontecendo Por conta Dessa tragédia E por conta Das pessoas Que estão aparecendo Por causa dessa tragédia Por causa do ego Das pessoas As pessoas que querem Aparecer nessa tragédia E as pessoas que acabam Perdendo de alguma forma Porque muita gente Ficou com medo De doar Muita gente ficou com medo De ajudar Porque sabe que no Brasil Tem caralho Nego vai roubar De tudo quanto é lado E ainda Tem as pessoas Querendo que a sua vaquinha Renda mais Que a do outro Sabe Sei lá Por quê Sabe Sei lá Por quê E no meio disso A gente tem aí ainda Os isentões Né Que Eu acredito que prejudicaram Muito aí As coisas Se o Nando Moro Quer saber Uma coisa que serve O canal dele também Foi pra tirar Muito inscrito Daqui do meu canal Que provavelmente ainda estão Lá no canal dele Falando amém Pra tudo que ele fala Pra o medo De ser condenado Pro inferno É isso aí galera Um grande abraço